Os Jogos Olímpicos de Paris de 2024 deram o pontapé inicial com uma cerimônia de abertura que causou furor. A apresentação vai desde um ousado ataque crítica e gratuito ao cristianismo até a representação do Cavaleiro Branco e Apocalipse 6. Segundo a interpretação mais comum, essa figura representa o anticristo. A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris apresentou diversas cenas inusitadas. Uma delas, em particular, gerou muitas interpretações. A representação que alguns associam ao anticristo. Será que isso é um sinal da iminente chegada de um líder mundial poderoso? A linha que separa a arte do ritual parece tênue diante das cenas que assistimos. Será que estamos diante de uma simples expressão artística ou de algo mais complexo? Olimpíada na França. Culto ao anticristo e zombaria contra Deus? Houve uma série de coisas estranhas e surpreendentes que ocorreram na abertura das Olimpíadas. Algumas dessas apresentações foram zombarias? Vamos refletir sobre isso. No entanto, sem dúvida, o que mais se destaca é a chegada de um cavaleiro branco que evoca o quarto cavaleiro do livro do Apocalipse, frequentemente associado ao anticristo na visão escatológica comum. Alguns detalhes nessa performance do cavaleiro reforçam essa teoria. De fato, esta Olimpíada está bastante sombria, intrigante e provocativa. Antes de falarmos sobre o cavaleiro branco, gostaria de mencionar algumas outras ocorrências. Um detalhe que me chamou bastante atenção foi a bandeira das Olimpíadas sendo hasteada de cabeça para baixo. Sim, algumas pessoas podem argumentar. Ah, foi sem querer. Não significa nada. Pode acontecer. No entanto, estamos falando de uma Olimpíada. Tudo o que estamos presenciando parece cuidadosamente planejado. Mas qual é o significado por trás da bandeira das Olimpíadas hasteada de cabeça para baixo? Vejamos o que significa uma bandeira de cabeça para baixo. Rastear a bandeira, ao contrário, também é um código militar que significa que o território foi tomado pelo inimigo. Em outros contextos, o ato é considerado deboche e desrespeito com a nação. Algumas das apresentações da cerimônia de abertura carregam uma carga energética tão intensa que parecem mais próximas de um ritual oculto do que de uma simples demonstração artística. A coreografia, os símbolos e a atmosfera geral sugerem uma invocação a forças desconhecidas. Uma tentativa de abrir um portal para um mundo além do nosso. Tudo isso nos leva a questionar a quem ou a que essas homenagens são dirigidas. Se você reparar, toda a abertura foi nomeada em atos. Tinha um ato de liberte, outro fraternite, igualite, diversite, várias coisas que a gente meio que já esperava que fosse acontecer. Mas um deles me chamou a atenção porque ele falava sobre obscurite, obscuridade em português. E aí se você parar para pensar e observar toda a estética, todo o cenário, toda a dança, tudo como foi montado, não foi apenas para simbolizar a noite francesa, algo mais moderno, algo mais jovem, não foi. Por quê? A estética toda transmitia um ar de ritual, algo mais ritualístico, sabe? As danças meio estranhas, os olhares dos dançarinos meio hipnotizados, as cores usadas meio psicodélicas, trazendo e puxando para um vermelho meio sombrio, meio macabro assim mesmo, sabe? E quando você olha isso com olhos espirituais, você pensa, meu Deus, o que eles estão fazendo? Sabe? Como eles estão se distanciando de Deus. E aí para acabar tudo, para fechar todo esse ato de obscurite, eles fizeram algo que foi as pessoas meio que caindo no chão, meio que num lugar assim vermelho, meio que pegando fogo, sabe? Uma estética meio de inferno, efetivamente. Isso me chamou muita atenção. E aí logo na sequência começou uma música do Elton John, Imagine, onde ele fala, imagine que não há paraíso e que não há inferno sobre os nossos pés. Algo como se chamasse nossa atenção de que toda a nossa crença em Deus e consequentemente no inferno é vã, não é verdadeira, não passa e não transmite um ar de realidade, de esperança, de convicção, sabe? É como se nossa fé fosse inútil diante de tudo isso. E aí quando você casa esse ritual desse ato obscurite com essa canção aparentemente inocente colocada logo na sequência desse ato, você pensa assim, né? Meu Deus, para onde o mundo está se encaminhando? E aí quando você para e pensa um pouquinho mais e reflete que a Europa como um todo, ela foi o berço do evangelho. Foi ela que disseminou o cristianismo para todas as nações, né? Mesmo cruzadas com seus inúmeros problemas, mas com as suas colonizações, levando o evangelho para outras pessoas. O próprio protestantismo nasceu na Europa, foi motivado na Europa. Então tudo isso, você para e pensa, meu Deus, como diante de tudo isso, mesmo com a presença de Deus estando ali constantemente, eles se esfriaram, eles se afastaram da presença de Deus e estão cada vez mais puxando, sabe? Para um lugar obscuro, como o próprio nome do ato diz, um lugar de sofrimento, de tortura. Cara, é assim... Agora, com as novas simbologias presentes na abertura de 2024, a dúvida se intensifica. Será que estamos diante de novas profecias sobre o futuro da humanidade, fazendo alusão à chegada do anticristo? Durante a abertura, uma imagem chamou minha atenção. A cabeça de um boi, reminiscente das estátuas de Moloque da Antiguidade. Essas estátuas eram associadas a sacrifícios humanos, especialmente de crianças, em adoração ao deus Moloque. Antes de discutirmos o Cavaleiro Branco, vale mencionar a performance da Santa Ceia. Algumas pessoas estão incomodadas com a representação desse evento por um grupo de drag queens. Na minha opinião, a escolha da pessoa que representa não importa. O que causa escândalo é a mensagem subjacente e a zombaria presente. O objetivo daquele espetáculo sobre a Santa Ceia é atacar o cristianismo de forma gratuita. Por que não o fariam se fosse sobre o Islã? Eles sabiam que os cristãos se sentirem ofendidos com isso e fizeram apenas para provocar uma reação, para rotular os cristãos de homofóbicos e outros termos pejorativos. Se um cristão chegar e disser, estou me sentindo ofendido com isso, O argumento que eles apresentam é simples. Você se sente ofendido porque as drag queens estão fazendo a representação da Santa Ceia e por isso se sente ofendido? Na verdade, é uma armadilha bem construída. Mas o objetivo ali é ridicularizar o cristianismo para demonstrar que eles não têm respeito algum pelo cristianismo. O mais engraçado é que o Papa Francisco está em silêncio durante essa polêmica toda. Vamos discutir sobre o Cavaleiro Branco apresentado na Olimpíada de Paris. A primeira coisa que me chama a atenção é a cena em que ele chega, mostrando a base da torre que representa um portão que ele cruza. Além disso, há um desenho de asas duplas atrás dele. Quando a câmera filma o Cavaleiro Branco de frente, enquanto ele cruza, parece que tem asas atrás dele. Ele está vestido com uma armadura e a cena foi criada para transmitir uma atmosfera mítica. Quem já leu o Apocalipse 6 automaticamente se lembra da cena quando vê isso, lembrando um anjo caído, Lúcifer, o Diabo. O Anticristo seria, em algumas interpretações, o próprio Diabo encarnado na Terra ou o porta-voz direto do Diabo, Lúcifer, como futuro líder global. No Apocalipse 13, a Bíblia fala que o dragão, o Diabo, deu o seu poder à besta que emerge do mar, que é o Anticristo. Esse Anticristo é o porta-voz central, o porta-voz direto do Lúcifer, do Diabo na Terra, no fim dos tempos. Alguns acreditam que o Diabo irá possuir o corpo dessa pessoa e será o próprio Diabo, o líder global, em uma jogada final e tentativa contra os filhos de Deus e contra Deus mesmo. Veja esta cena que mostra um cavalo mecânico com um cavaleiro montado, ambos automatizados, movendo-se sobre a água. Eles criaram essa performance com o cavalo mecânico correndo sobre a água, destacando a representação e a mensagem que desejam transmitir. Você já se perguntou sobre o significado profundo da besta que emerge do mar, descrita no Apocalipse 13? A marca da besta, um símbolo tão enigmático, está diretamente relacionada a essa criatura. Quando vemos o cavaleiro branco caminhando sobre as águas, uma clara alusão ao Apocalipse 6, não podemos deixar de notar a ligação com a besta do capítulo 13. Essa sequência de símbolos nos convida a uma reflexão mais profunda. Será mera coincidência ou há algo mais por trás dessas representações? Algumas pessoas afirmam que os cristãos estão fazendo tempestade em copo d'água ao sugerir que Joanna Dark é a figura representada. Para aqueles que leram o Apocalipse, você realmente concorda com essa interpretação? Para quem não está familiarizado, Joanna Dark é considerada uma padroeira da França. Ao ler a história de Joanna Dark, vemos que ela é representada em cima de um cavalo branco, mas a semelhança para por aí. Ela não caminha sobre as águas e não possui asas. Outro detalhe bastante interessante para destacar é quem entrega a bandeira para ser hasteada. E é a bandeira que é erguida de cabeça para baixo. O cavaleiro branco emerge como vitorioso, conforme descrito em Apocalipse 6. Ele conquistou completamente o território e, quando se domina o território do inimigo, é costume erguer a bandeira de cabeça para baixo. Esse é um dos significados. Para mim, isso não é coincidência. Essa não é apenas uma apresentação de abertura qualquer. Acredito que há uma mensagem subjacente, uma clara alusão a algo maior. Essa performance parece ser um anúncio da agenda, um sinal de que algo está por vir. A pergunta que fica é, será que estão se referindo à chegada do anticristo? Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários. Por que está escrito tão certo como vivo? Diz o Senhor diante de mim, todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que sou Deus. E eu quero finalizar com essa postagem no X do Adril Jorge. Veja o que ele diz em sua postagem foi a seguinte. A abertura das Olimpíadas com caricatura LGBT da Santa Ceia é para ser inclusiva ou fazer deboche? Se fizerem uma caricatura de Maomé ou de ícones do Candomblé, vão dizer que é desrespeito ao culto religioso. Por que apenas o cristianismo é razão de caricatura? Talvez porque o cristianismo, que é a base do humanismo, abrace todo mundo e fundamenta a inclusão de todos, inclusive os que debocham e escarram na cara do próprio Cristo? Faça sua reflexão e oremos por todos, porque sabemos de quem é essa estratégia e quem é o manipulador de tudo isso. Chegamos ao final desse vídeo, mas antes quero compartilhar uma oportunidade incrível para você e eu estou aqui para te mostrar como. Se você tem interesse em conhecer essa oportunidade, acesse o link na descrição e no primeiro comentário do vídeo e tire suas dúvidas. Acredito que essa oportunidade pode ser a chave para a sua independência financeira. Você já se perguntou o que a Bíblia tem a dizer sobre dinheiro e riqueza? Você já desejou ter um guia prático e espiritual para a gestão financeira? Apresentamos Finanças segundo a Bíblia. Os Ensinamentos de Jesus. Um e-book que combina a sabedoria bíblica, ensinamentos de Jesus e conselhos práticos para ajudar você a transformar sua vida financeira. No capítulo 1, exploramos os fundamentos da gestão financeira na Bíblia, com citações bíblicas sobre dinheiro e riqueza. No capítulo 2, mergulhamos nos ensinamentos de Jesus sobre finanças, com histórias e parábolas que têm aplicações práticas na gestão financeira moderna. No capítulo 3, oferecemos dicas práticas e conselhos para a gestão financeira e discutimos como essas dicas se alinham com os ensinamentos bíblicos. No capítulo 4, apresentamos exemplos reais de pessoas que aplicaram esses princípios e como esses princípios transformaram suas vidas financeiras. Ao fechar este livro, você não está apenas terminando uma leitura, mas embarcando em uma jornada de transformação financeira. Então, vá em frente. Abra seu coração para a sabedoria bíblica. Aplique esses princípios à sua vida e veja como Deus pode transformar suas finanças e sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Segundo a Bíblia, os ensinamentos de Jesus. Disponível agora. Clique no link abaixo, adquira seu e-book e transforme sua vida financeira com os ensinamentos de Jesus. Se você apreciou este conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se. Seu apoio também é nossa motivação. Não esqueça de ativar o sino de notificações para receber as atualizações dos nossos vídeos mais recentes. Se pode e quer, ajude-nos. Entre para o clube de membros no botão abaixo do vídeo. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada épica através das páginas da Bíblia. Continuamos juntos, homens e mulheres, jovens e crianças, voando para novos horizontes rumo à eternidade. Que vocês busquem sempre a graça de Deus e vivam em sua luz. Que a paz e a sabedoria estejam com vocês. Obrigado a todos e espero vê-los em nosso próximo vídeo. Um grande abraço. Que Deus abençoe suas vidas. Amém. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri